Estamos aqui com o nosso vereador, o meu vereador, Gilson Barreto, acompanhando aqui o trabalho de inauguração aqui do Descomplica de Vila Pudente. Esse vereador, ele está praticamente em todos os eventos do prefeito aqui na Zona Leste, não é isso? Claro, a gente tem que acompanhar porque a gente também faz parte, é integrante de todo esse processo da cidade de São Paulo, algum investimento, essa integração entre o parlamento e o executivo, para a gente é satisfação muito grande. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso companheiro Diego, só ele conseguiu até agora, desde que começou, faz uns 4, 5 meses, já conseguiu 350 empregos aqui na região. Um cidadão, imagina todos os Descomplica. É verdade, Descomplica é um equipamento fabuloso que vem resolver o problema do cidadão da cidade de São Paulo. Eu tenho orgulho muito grande em participar da inauguração desses Descomplica. Obrigado pelo seu trabalho, eu estou mandando para ele toda semana, toda semana, eu levo o ofício para ele. Estamos lá. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos, a nós. Juntos, a nós.